E eu quero chamar para o palco a Priscila Soares. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver Tua fé, quando o mundo Te esquecer. Lembrarás que eu sou o Teu Deus. Deixarás Te levar pra mim descansar. Lembrarás das promessas que eu Te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou Teu Pai ou me esquecerá. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver Tua fé, quando o mundo Te esquecer. Lembrarás que eu sou o Teu Deus. E se chorares, e se Te machucares. Lembrarás das promessas que eu Te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou Teu Pai ou me esquecerás. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio, confio em Ti. Pai, eu confiarei. 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 Pai, eu confiarei Eu confiarei Pai, 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 eu confiarei Priscila, fica por aqui, fica por aqui Vamos ouvir a opinião dos jurados Vamos lá, Wendel Vamos começar com você, diz aí Por favor Felipe A música, ela ficou meio dividida Começou com um solo Depois veio um coral Ela ficou um pouquinho confusa Eu acho que o Tom também Tinha locais que você não conseguia alcançar Que deu uma travadinha na voz Bom, sua voz é muito bonita Precisa acertar algumas coisinhas E é isso Beleza, beleza O Wendel curto e grosso Grosso não, né? Foi com carinho ali, tranquilo Vamos ver o Emerson Pedroso O que ele achou da Priscila? É, Priscila é... Faltou ir lá pra cima, sabe? Aquela parte Pai, eu confiarei Todas as vezes que eu louvo esse louvor Eu vou até lá em cima Inclusive pela misericórdia de Deus Deus concedeu a graça de estar cantando com ela Eu cantei esse louvor E eu fui até em cima Mas hoje minha garganta tava muito ruim Eu peço até desculpa por isso É isso aí Faltou essa parte de dinâmica Essa coisa mais interpretação pra mim, tá? Entendi Legal Aurélio, por gentileza, a sua opinião Então, Priscila, olha só A música é difícil Você não alcançou algumas notas Né? Eu acho que ficou devendo Talvez você seja melhor do que você se apresentou hoje Mas como a gente tem que avaliar o momento, a apresentação Ficou devendo, tá? Tá legal Tá legal Kleber Ferraz Uma música com coral ali Uma música mais pro Black Quero saber de você O que você achou? Bom, é... Priscila, você canta muito bem Só algumas horas que deu umas escorregadinhas, né? Talvez seja por causa do nervosismo Ou talvez até da voz que você falou Mas a música era difícil Essa música era difícil Porque ela é cheia de dinâmica Ela vai e tal Tem aquelas partes, né? Que vai mudando a harmonia E faltou você ir Na hora que ela tava mudando Você meio que recuou E é isso Mas você canta bem Parabéns Tá vendo o que eu passo aqui, ó? Tá difícil, hein? Tá difícil Mas a maioria tá verde, hein? É a maioria Tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal